Não era pra ser Eu que duvidava do amor Tô aprendendo, amando a flor Só quero ir se você for E quando eu notei, já é Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui por salão no seu abraço E quando eu notei, já é Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se pôs Já apaixonei, um beijo Você falou, posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão, de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo, amando a flor Só quero ir se você for E quando eu notei, já é Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui por salão no seu abraço Quando eu notei, já é Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui por salão no seu abraço Quando eu notei, já é Cai de paraquedas Tinha tanto espaço Fui por salão no seu abraço No seu abraço No seu abraço E quando eu notei, já é Ótimo Eu li veo Eu li veo Vou te abriu Vamos Viva 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 Obrigado.